Olá pessoal, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto bem sério, que é esse incêndio que está acontecendo no Canadá. Já tá um bom tempo acontecendo, desde dois meses atrás já foi começando a registrar esses incêndios no país e tá cada vez mais devastador, as pessoas estão tendo que sair de casa por conta disso, por conta da fumaça, por conta do fogo propriamente dito também, porque não só o problema respiratório ali em decorrência da fumaça, mas o fogo tá atingindo e assim, avançando de forma muito rápida e a gente obviamente não pode esquecer dos animais, das plantas que vão estar sofrendo, a natureza, o meio ambiente em si que estará sofrendo grandes consequências dependendo da proporção irreversíveis, não é verdade, gente? Porque não é só uma questão de animais e plantas morrendo com o fogo, mas o que será do futuro daquela região, da fauna daquela região, do equilíbrio daquela região. O Canadá, ele tá sofrendo com a seca há um tempo, há meses atrás as chuvas não foram suficientes pra deixar o solo mais encharcado, a vegetação mais verde, tá com muito gado seco, muitas árvores secas, com pouco recurso hídrico de fato. A neve que caiu no Canadá há tempos atrás também não foi uma quantidade de neve suficiente, necessária pra isso. Então o Canadá, a cada ano que passa, ele tem sofrido com as queimadas, mas talvez esse ano seja a pior queimada da história do país. O fogo, gente, tá tão grande, um incêndio, tá tão devastador, que uma média de 14 dias atrás foi levantada a área, né? A estimativa de área que foi queimada e corresponde a mais ou menos 10 milhões de campos de futebol, isso é muito grande, uma área, assim, extremamente enorme. Tanto que o fogo já chegou nos Estados Unidos, na capital dos Estados Unidos, o fogo não, perdão, a fumaça, a capital dos Estados Unidos está, sabe, cinzenta por conta da fumaça do Canadá, Nova York também tá assim, eu vou botar umas imagens aqui pra vocês verem. A fumaça conseguiu atravessar o continente, em alguns países da Europa também conseguiram registrar a fumaça proveniente do Canadá e isso é extremamente preocupante, gente. Como eu falei, são danos que talvez serão irreparáveis para a natureza, para a fauna, porque os animais que não forem queimados, vivos, literalmente, por conta do fogo, vão sofrer consequências seríssimas de via respiratória e também vão acabar falecendo, né? Então, o animal que não foi morto pelo fogo vai ser morto pela fumaça, pelas complicações da fumaça. Infelizmente, pode ser que esse incêndio continue mais tempo, eles estão estimando que fique durante todo o verão esse incêndio, porque a região tá muito seca e mesmo com as estratégias de contenção do incêndio não tá sendo o suficiente. Enfim, o que a gente espera é realmente pedir pra Deus parar com esse incêndio, mas eu quis trazer essa notícia pra vocês também, porque não tá sendo muito noticiado em algumas mídias, né? Mas é muito relevante e eu quis trazer aqui pro canal, tá bom? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um beijo, fiquem com Deus, tchau!